Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como customizar blusas e camisas velhas. É uma ótima oportunidade para você pegar aquelas peças que estão lá no fundo do guarda-roupa e passar a usá-los. Todas as ideias são super fáceis de fazer e também muito rápido. Então se você quer aprender a fazer, é só continuar assistindo. Na primeira blusa nós vamos começar passando o molde do desenho para o papel compact e depois vamos recortar. Feito isso, nós vamos proteger o outro lado da blusa colocando uma revista no meio e depois vamos colar o contact em cima da blusa. Agora nós vamos usar aquela borracha que fica em cima do lápis como um carimbo. Vamos passá-lo na tinta e ir carimbando em volta do papel compact quantas vezes você achar necessário. Depois que a tinta estiver bem seca, nós vamos retirar o contact da blusa e ela já estará pronta. Para a segunda blusa nós vamos precisar da imagem desejada impressa em uma folha sulfite. Depois vamos recortar dentro da letra com o estilete para que assim ela fique vazada, como um molde. Nas letras como O, A e P, que tem aquele detalhe na parte de dentro, nós vamos deixar uma tirinha preservando. Feito isso, nós vamos colar o molde em cima da camiseta. Para isso você pode utilizar uma fita crepe em todos os lados. A partir da pintura eu decidi fazer usando um pedaço de esponjinha, porque eu acho que assim fica bem mais fácil. É muito simples, basta ir dando batidinha por todo o molde. Depois de ter terminado de pintar, você pode em seguida já retirar o molde. Eu não fiz isso e senti que ficou meio que grudando depois, mas você já pode agilizar essa parte e retirar. Com o auxílio do pincel nós vamos fazer o acabamento das letras e também preencher os espaços que ficaram sem tinta. Está pronto! Eu particularmente amei o efeito dessa, foi uma das minhas preferidas. Com o molde de um bolsinho, nós vamos passá-lo para um pedaço de tecido qualquer que você tenha na sua casa e depois recortar. Agora nós vamos fazer pequenas dobras no tecido e depois vamos passar o ferro quente. Isso vai fazer com que ele fique vincado. Feito isso, nós vamos usar a cola própria para tecido. Vamos passar nessa parte vincada e colar. Feito isso, nós vamos passar cola em volta dele e colar no local. E prontinho, gente! Essa camiseta é muito fácil de fazer e o resultado é incrível. Na próxima camiseta nós vamos utilizar uma imagem impressa no papel transfer. Papel transfer é um papel que transfere a imagem para uma camiseta. É muito fácil de encontrar. Você pode procurar em livrarias e vende por unidade. Nós vamos começar recortando a parte branca ao máximo que conseguir, porque a parte branca também sai na blusa. Agora nós vamos posicionar o desenho na parte que você deseja da blusa e depois vir com o ferro quente passando. Cerca de 30 a 60 segundos pode variar de acordo com a marca do transfer. É importante deixar esfriar bem antes de retirar o papel. E está pronto! Essa técnica, além de fácil, é muito legal. A próxima dica parece bizarra, mas gente, dá certo. Nós vamos estampar uma camiseta usando giz de cera. Portanto, precisaremos de giz de cera, um ralador para ralar esse giz, um molde do desenho desejado e a camiseta, é claro. Comece ralando o giz de cera. A quantidade vai variar de acordo com o tamanho do seu desenho. Agora nós vamos proteger também o outro lado da camiseta colocando uma revista no meio. Feito isso, nós vamos colocar o molde no local desejado e fixá-lo usando fita crepe. Agora nós vamos ir jogando aos poucos o giz de cera ralado do jeito que você quiser. Pode ser bem aleatório mesmo. Agora, com o ferro bem quente, nós vamos posicioná-lo em cima da camiseta, mas sem encostar. Assim, somente o calor vai começar a derreter esse giz. No próximo passo, nós vamos colocar de duas a três folhas em cima da nossa blusa e depois vamos passar o ferro quente por no máximo 30 segundos. Feito isso, nós vamos retirar a folha e já estará pronta a sua camiseta. Não se preocupe, pois o giz de cera não sai na lavagem e ele empregna mesmo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para fazer a Gia feliz. Me siga nas redes sociais, elas vão estar aqui do lado. Eu sou Coisas de Jéssica, Jéssica escrito com K em todas elas. Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!